Olá pessoal, aqui é a nossa playlist notícias do canal, que diariamente eu falo alguma coisa para os meus usuários. Nós somos um canal de cultura geral, conhecimento, informação, entretenimento e vocês devem notar que nos seus dispositivos, além das playlists organizadas por assunto, vocês encontram várias transmissões passadas de games. O que é isso? Nós somos também um canal de games, nós participamos do youtuber gaming e vários jogos que a gente apresenta, o que a gente apresenta mais é o War Thunder. War Thunder é o seguinte, é um jogo gratuito, você baixa gratuitamente ou para o seu PC ou na versão para o Playstation 4, sensacional, você não precisa pagar 200, 250 reais para jogar no seu Playstation. Ao contrário, é um jogo interativo, você joga com gente do mundo inteiro, não paga nada para isso e maravilhoso, são batalhas aéreas, batalhas terrestres, brevemente estarão lançando as batalhas navais. Então, para quem gosta de game, é um game, uma brincadeira, muito legal e gratuito. Então, abaixo, após este vídeo, eu vou mostrar alguma coisa sobre o War Thunder. Aquele abraço, pessoal! Canal do Jaime Viana!